O Repórter 10 agora se encontra aqui já com o indivíduo que foi pego pelos motoqueiros táticos. Ele já estava entrando aqui na Vila de Jerusalém com uma quantidade de dinheiro. Ainda não sabe ainda os policiais o valor, mas ele andava com esse carneiro aqui. Ele disse, relatou que pagou 20 reais, mas aí depois de ter feito uma revista, o policial encontraram aqui uma quantia de dinheiro, ainda não foi contada. O policial foi preso alguma vez? Não sei. Nunca foi preso? Não sei. E aí você disse que o rapaz vende a droga onde? Não retorna o sinal ali. Não entendi. Não sinal ali no retorno. O Repórter 10 aqui é companheiro dos policiais aqui da Força Tática do 1º Batalhão. Já a indirigência, já capturou o indivíduo aqui e aí as informações que lá tem, arma, arma de grupo de calibre, as informações aqui, muita droga. Ele foi encontrado com certa quantia de dinheiro que ele não sabe explicar e mais um animal dentro da mochila e a gente vai fazer um levantamento aí das informações que nós temos sobre o tráfico de droga e que esse dinheiro pertenceria ao pessoal do tráfico. Pelas informações, ainda são 5 horas e 53 minutos. Os policiais agora vão tentar dar o bote. É, tentar fazer a captura do indivíduo já que o tráfico de droga reina aqui na Vila Jerusalém. Munição, foi o contrário da residência. É o Repórter 10 agora que já com os policiais foi encontrado muito dinheiro, produto de furto aqui na boca de fundo. A gente tenta bater forte aqui na Vila Jerusalém, um dos pontos de maior comercialização de droga aqui em Teresina, mas toda vez a gente encontra a resistência da população. Uns porque fazem parte desse comércio relícito e outros porque dependem economicamente desse tipo de comércio. Essa boca de fundo a gente já monitorava há vários dias, ok? Por ocasião de várias denúncias que chegaram até o nosso conhecimento. E hoje a gente conseguiu flagrar um dos soldados lá da boca, fizemos o adentramento dentro da residência e conseguimos localizar lá várias espécies de mortos, objetos que são trocados, são furtados e roubados dos cidadãos e trocados por droga naquelas imediações. Mais um trabalho da polícia e a gente resistendo mais um flagrante do Repórter 10.